Pedem-nos para calcular o complexo conjugado do número complexo 7 menos 5i. O que vão ver neste vídeo é que encontrar o complexo conjugado de um número complexo é surpreendentemente fácil. É, na verdade, o mesmo que este número aqui, só com uma pequena diferença. Tem a mesma parte real, o conjugado vai ser exatamente a mesma parte real, mas a sua parte imaginária vai ter o sinal oposto. Assim, em vez de termos menos 5i, teremos mais 5i. Este aqui é o complexo conjugado do número complexo 7 menos 5i. Por vezes a notação varia. Temos 7 menos 5i. Se temos 7 menos 5i, pomos um traço por cima. Assim, isto significa que queremos o conjugado de 7 menos 5i. Isto será igual a 7 mais 5i. Por vezes alguém irá escrever isto de modo diferente. Se pensarem bem, o z é a variável que as pessoas mais usam para indicar números complexos. Se z é 7 menos 5i, então dirão que o conjugado complexo de z, e colocamos um traço sobre o z, vai ser 7 mais 5i. Devem estar a pensar que isto é muito simples e que calcular o conjugado de um número complexo é simples. Mas para que serve? A razão é esta. E isto é muito útil. Quando multiplicamos o número complexo pelo seu conjugado, vamos obter um número real. Quero voltar a frisar. Este aqui é um número complexo conjugado. 7 mais 5i é o conjugado de 7 menos 5i. Porém, 7 menos 5i também é o conjugado de 7 mais 5i, por razões óbvias. Se começarem com este e mudarem o sinal da parte imaginária, obtém 7 menos 5i. São conjugados um do outro. Mas deixem mostrar-vos que quando multiplicamos estes dois números complexos conjugados, obtemos um número real. Vamos então multiplicar 7 menos 5i por 7 mais 5i. Vamos escrever isto à azul. 7 menos 5i vezes 7 mais 5i. Não se esqueçam que, sempre que multiplicarem estas expressões, só tem mesmo de multiplicar cada termo de um pelo termo do outro. Podem fazer a propriedade distributiva duas vezes. Não se esqueçam que cada parte deste número complexo tem de ser multiplicada por cada parte deste número complexo. Vamos então fazer isso. Portanto, temos 7 vezes 7, que é 49. 7 vezes 5i, que é igual a 35i. Depois temos menos 5i vezes 7, que é igual a menos 35i. Já podem ver as partes imaginárias a cancelarem. Depois temos menos 5i vezes mais 5i. Isto é, menos 25i². Não se esqueçam que i² é menos 1. Assim, menos 25i², vamos escrever isto, menos 5i vezes 5i, é menos 25 vezes i². i² é menos 1. Portanto, menos 25 vezes menos 1 é mais 25. Estes dois cancelam-se um ao outro e ficamos só com 49 mais 25. Vejamos. 50 mais 25 é 75. Então, o resultado é apenas 74. Ficamos com o número real 74. Outra forma de fazermos isto, sem termos de fazer toda esta propriedade distributiva, é reconhecer a forma geral disto. Isto é algo mais algo vezes ou algo menos algo, vezes esse algo mais algo. Reconhecemos este padrão de um dos casos notáveis que estudámos anteriormente. a mais b vezes a menos b é igual a a² menos b². É igual à diferença de quadrados. Neste caso, a é 7, a² é 49, b nesta situação é 5i, b² é 5i², igual a 25i², que é menos 25. E vamos subtrair isto. Assim vai ser mais 25. Basta somar tudo e obtemos 74. e os ativ겨�想os, e os ativismos, e os ativismos. Então,